Olá galera do blog Apelada Como Ela É, meu nome é Patrícia, tenho 22 anos, estive no começo do ano aqui no blog, falando pra vocês do Flamengo, sobre as minhas expectativas pra esse ano, falei que eu tava muito feliz com a vinda do Ronaldo de Gaúcho e do Thiago Neves, tudo bem que o Ronaldo de Gaúcho não mostrou que veio, mas o Thiago Neves provou que merece a nossa confiança, que é um ótimo jogador e que veio pra marcar a história dentro do Flamengo. A primeira parte já foi conquistada, que foi o tipo de carioca, em cima do nosso querido Baixo da Gama, fomos campeões invictos, isso foi muito bom, tudo bem, perdemos nossa invencibilidade semana passada no Ceará, na Copa do Brasil, mas nada que freie o bonde do Mengão, foi apenas uma redução na marcha, tenho certeza que semana que vem vamos com velocidade máxima pra cima deles, vamos conquistar essa Copa do Brasil, com certeza o terceiro título vai vir, e vamos com tudo pro campeonato brasileiro, que pra mim é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, mais irregulares, então vamos com tudo, com velocidade máxima, e é isso aí, confio muito no time, confio muito na união desse time, eu acho que o time tá muito unido, e a torcida tá muito unida, é isso aí galera, um beijo, espero voltar aqui no título da Copa do Brasil, e no título do campeonato brasileiro desse ano, um beijo, e saudações do Nubranete. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, e saudações do Nubranete.